A invenção dos alfabetos foi uma revolução na história dos sistemas de escritas, uma vez que eles são estritamente fonéticos, ou seja, cada símbolo representa um som, de forma que a união desses símbolos é capaz de reproduzir tudo o que é falado em uma língua. Esses símbolos são representações abstratas, surgidas a partir de formas comuns, presentes no dia a dia dos povos que as inventaram, mas que evoluíram com o passar do tempo, de forma que atualmente eles perderam toda a ligação que um dia houveram entre os símbolos e as respectivas fontes de inspiração da sua criação. De qualquer forma, o fato é que a versatilidade desse sistema de escrita permite com que um mesmo alfabeto possa ser facilmente adaptado e utilizado para uso por diferentes línguas. O primeiro alfabeto desenvolvido foi o semítico, que começou a ser utilizado nos primeiros séculos do segundo milênio Aécer, o qual evoluiu e deu origem ao alfabeto fenício, que surgiu ao fim do primeiro milênio Aécer. Na sequência da passagem dos séculos, o alfabeto fenício acabou dando origem a dois alfabetos diferentes, o grego e o aramaico, os quais se tornaram os ancestrais de praticamente todos os outros sistemas alfabéticos utilizados atualmente. Quer saber mais sobre eles? Então, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Esse é o quinto vídeo da série sobre a história da escrita, o qual irá abordar os diferentes sistemas alfabéticos em uso nos nossos tempos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoie a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. O Alfabeto Fenício Por volta de 1100 a.s., no início dos tempos associados ao colapso da Idade do Bronze, os fenícios, que eram um povo de origem semítica, se destacavam como um estado mercante com fortes conexões comerciais junto aos povos que habitavam as regiões costeiras do Mediterrâneo. Dado o intenso e lucrativo contato mantido junto às demais populações da região, eles sentiram a necessidade de controlar e registrar suas operações comerciais. E para essa finalidade, eles começaram a fazer uso do alfabeto semítico, o qual havia sido desenvolvido séculos antes por um povo aparentado que vivia nas regiões mais ao sul. Com o tempo, os fenícios acabaram introduzindo suas próprias modificações nesse sistema de escrita, de forma que o conjunto das alterações acabaram formando um alfabeto à parte, que ficou conhecido como o alfabeto fenício. Assim como o anterior alfabeto semítico, o alfabeto fenício também foi um abjá consonantal, formado por 22 consoantes e nenhuma vogal, e era escrito da direita para a esquerda. Seu surgimento aconteceu em algum momento um pouco antes de 1100 A.S. e seu uso representou uma forte eficiência e vantagem sobre os demais sistemas de escritas utilizados pela maioria dos povos próximos, uma vez que o seu domínio exigia apenas a memorização de uns poucos caracteres, ao contrário do sistema cuneiforme em uso na Mesopotâmia e dos sistemas hierógrafo e hierático, em uso no Egito, os quais faziam uso de centenas de símbolos. No alfabeto fenício, o nome das letras se iniciavam com o mesmo som do caractere representado, como se, em português, nomeássemos o caractere A, como sendo a letra abelha ou a letra abacate. Com esse raciocínio, o primeiro ao caractere do alfabeto fenício representava um boi, o segundo, uma casa, o terceiro, um camelo, o quarto, uma porta, o oitavo, uma cerca, e o vigésimo, uma cabeça, entre outros exemplos. Esse fato confirma de maneira clara as origens pictográficas dos sistemas alfabéticos modernos. Mas o fato é que, junto com a expansão das atividades comerciais fenícias, o uso do seu alfabeto também acabou se dispersando, de forma que ele acabou sendo utilizado pelas diversas populações que, ao longo do primeiro milênio AEC, habitavam nas regiões costeiras de grande parte do Mediterrâneo. Dentre todos esses povos, dois acabaram não só adotando, como também introduzindo suas próprias modificações no sistema alfabético fenício. O primeiro deles foram os gregos, os quais desenvolveram o primeiro alfabeto verdadeiro, composto por consoantes e vogais, descendendo do alfabeto semítico. Os segundos foram os arameus, uma população de pastores semitas seminômades que, mais tarde, se tornaria um dos primeiros povos a se converterem ao cristianismo. Mas que, até o século IV AEC, viveram numa região, até então, chamada de Assur, que depois foi conquistada pelos gregos e renomeada como Seleucida, e que, mais tarde, acabou dominada pelos romanos e passou a ser chamada de Síria. Através das transformações introduzidas no alfabeto fenício, gregos e arameus, em diferentes épocas, acabaram desenvolvendo novos alfabetos, os quais introduziram padrões que seriam adotados por outros posteriores sistemas alfabéticos, que ainda viriam a surgir na sequência da passagem dos séculos. E, embora o alfabeto fenício, a exemplo do anterior alfabeto semítico, atualmente tenham caído em desuso, o alfabeto grego e o alfabeto aramaico não só deram origem a novos sistemas alfabéticos, como ainda continuaram sendo utilizados até os nossos dias, naquelas mesmas regiões onde surgiram, há cerca de dois milênios e meios atrás no tempo. O alfabeto grego Desde o final do segundo milênio AEC, os fenícios estiveram levando o seu comércio e o seu sistema de escrita para as diferentes populações ao redor do Mediterrâneo. Entre essas populações se encontravam os gregos, que já vinham utilizando o alfabeto fenício ao longo dos séculos anteriores, transformando-o e adaptando-o de acordo com as necessidades específicas da língua grega. Dentro desse contexto, os primeiros registros envolvendo o surgimento das escritas feitas já no alfabeto grego começaram a surgir em peças de cerâmicas esculpidas em Atenas por volta do século VIII AEC. Na sequência dessa época, quando os Jogos Olímpicos da Antiguidade começaram a ser disputados, as cidades-estados gregas despontaram como uma potência naval da região e começaram a rivalizar com as cidades-estados fenícias, disputando territórios para o estabelecimento das suas respectivas colônias ao longo do Mediterrâneo. Nessa época, o alfabeto grego apresentava inúmeras variações regionais, as quais podiam ser agrupadas em dois grandes sistemas, o grego ocidental, utilizado em Atenas e na Península Itálica, e o grego oriental, utilizado na parte oriental da Península Anatólica, que os gregos chamavam de Jônia. Em 403 AEC, os atenienses acabaram adotando a variação oriental, a qual era usada na próspera região da Jônia. E as demais regiões gregas seguiram o exemplo de Atenas e também passaram a adotar esse modelo, de forma que ele passou a figurar como o único modelo de escrita utilizado em toda a Grécia. Quando surgiu, o sistema de escrita grego era feito da direita para a esquerda, a exemplo do que já era a prática vigente nos anteriores alfabetos semítico e venício. Ao longo dos séculos, algumas variantes da escrita grega foram, de fato, feitas nesse sentido, mas outras acabaram sendo feitas no sentido contrário. Mas, com o advento da unificação da escrita grega em 403 AEC, o padrão vigente assumiu a direção da esquerda para a direita. Além de introdução na mudança da direção da escrita, outra característica que distinguiu o alfabeto grego dos anteriores fenício e semítico foi o fato de que essa escrita passou a incorporar vogais. Essa era a primeira vez que um sistema de escrita que descendia do antigo alfabeto semítico introduzia vogais. Muito embora, na época do desenvolvimento do alfabeto grego, a escrita alfabética sânscrita do Vale do Indo já utilizava vogais há mais de seis séculos. Nos anteriores abjates semítico e fenício, a representação de uma letra expressava sempre uma consoante acompanhada de uma vogal indeterminada ou sem vogal. Esse fato não reduzia a legibilidade desses alfabetos consonantais, uma vez que, nas línguas semíticas, isso não representava um problema, tendo em vista que as vogais se apresentavam de maneira natural e óbvia dentro do contexto em que o texto se apresentava. Mas o grego era uma língua de origem indo-europeia e, nas línguas dessa família, as diferentes vogais representam enormes alterações de significados. Por esse motivo, os gregos tiveram que introduzir as vogais, de forma que as consoantes tinham de ser escritas acompanhadas de vogais, a fim de que uma unidade pronunciável pudesse ser criada. Assim, o alfabeto grego unificado se apresentava na forma de um conjunto de 24 letras, das quais alfa, épsilon, iota, ómicron e upsilon foram definidos como vogais. Após a unificação em 403 A.S., o alfabeto grego passou a ser difundido e adotado por outros povos, muito embora o alfabeto latino, que havia surgido da variação ocidental do alfabeto grego, já havia sido francamente utilizado na região da Península Itálica desde por volta de 700 A.S. Mais tarde, o alfabeto grego unificado daria origem ao alfabeto georgiano, ao alfabeto armênico e ao alfabeto cirílico, todos utilizados até os nossos dias. Atualmente, o alfabeto grego é utilizado como escrita oficial na própria Grécia e na ilha de Chipre, muito embora tenha feito fortes empréstimos para a escrita cópita utilizada no Egito entre os séculos I A.S. e VI da nossa era, além de francamente utilizado na notação matemática das ciências exatas e para a identificação das estrelas nos modernos catálogos astronômicos. Os alfabetos derivados do alfabeto grego Ao longo da passagem do tempo, o alfabeto grego acabou dando origem a cerca de outros nove sistemas de escritas alfabéticas, dependendo da maneira como se conta. Um desses sistemas derivados do alfabeto grego foi o alfabeto cópita egípcio, que surgiu por volta do século I A.S., como uma fusão da anterior escrita egípcia demótica e do alfabeto grego, trazido pelos conquistadores estrangeiros. Com a conquista do Egito pelos gregos no final do século IV A.S., a popularização da educação em língua grega levou a população erudita egípcia a fundir a antiga e complexa escrita demótica ao sistema de escrita alfabética introduzida pelos conquistadores gregos, processo que culminou com o desenvolvimento da escrita cópita. Atualmente, a escrita cópita não é utilizada por nenhuma população, mas figura como uma língua meramente litúrgica, a qual é utilizada pela igreja cópita, uma religião cristã oriental ortodoxa baseada no Egito. Mas outros quatro sistemas alfabéticos com origem direta no alfabeto grego ainda continuam sendo utilizados até os nossos dias por diferentes populações ao redor do mundo. O primeiro deles a surgir foi o alfabeto latino, desenvolvida por volta de 700 A.S. na região do Lácio, de onde surgiu a denominação de língua latina. Esse sistema de escrita, também conhecido como alfabeto romano, figura como a escrita mais amplamente utilizada em todo o mundo atualmente, sendo utilizado, inclusive, para escrever a língua portuguesa. As línguas do continente americano, a maioria das línguas da Europa Ocidental, as línguas da África Subsahariana, as línguas da Ásia Central, do subcontinente indiano e do sudeste asiático, além das línguas da Oceânia. Atualmente, o alfabeto latino conta com 26 letras, mas essa quantidade tem se alterado ao longo do tempo. No século III A.S., a letra Z foi excluída do alfabeto por não representar nenhum som, mas no seu lugar, o G, uma versão modificada do C, acabou sendo introduzida. Dois séculos mais tarde, com a conquista romana da Grécia, a letra Z foi resgatada para grafar radicais gregos e, junto com o Y, foi colocado no fim do alfabeto. Mais tarde, na Idade Média, outras três letras também foram introduzidas. O J, como uma variação do I, o U, como uma variação do V, e o W, um duplo V, foi adicionado para adequações às línguas germânicas. Ainda na Idade Média, a diferenciação entre as letras maiúsculas e minúsculas foi introduzida, uma vez que, até então, o alfabeto herdado dos romanos incorporava apenas as letras maiúsculas. Quatro séculos depois do alfabeto latino surgir, o segundo sistema de escrita derivado do grego em uso até os nossos dias começou a despontar. Esse foi o alfabeto georgiano, que surgiu por volta de algum momento não muito distante do século III a S. Mas a verdade é que os especialistas não estão muito convictos sobre a época na qual esse alfabeto foi desenvolvido. Muito embora haja uma tendência de convergir para o entendimento de que isso talvez tenha acontecido durante o reinado do rei Parnabaso I, que governou numa região do Cáucaso, que gregos e romanos chamaram de Reino da Ibéria, e que, na Idade Média, seria conhecido como Cártilha, o qual atualmente corresponde à parte do território do moderno estado da Geórgia. Atualmente, o alfabeto georgiano é utilizado para escrever a língua georgiana, falada na Geórgia, e as línguas cartivelianas, um grupo grande e extremamente variado de línguas, falados por mais de 7 milhões de pessoas no Cáucaso. Esse belo sistema de escrita é lido da esquerda para a direita, não distingue entre maiúsculas e minúsculas, e conta com 33 letras, das quais 5 são vogais. O terceiro sistema derivado do alfabeto grego, cuja utilização chegou até os nossos dias, é o alfabeto armênico, o qual foi desenvolvido no ano 405 da nossa era por Mesrobes Mastózio, um linguista armênio, que se tornou um sacerdote cristão itinerante e, mais tarde, um santo, a quem é frequentemente atribuída a autoria dos alfabetos armênio, georgiano e também do já extinto alfabeto caucasiano-albâneo. O primeiro texto escrito por meio desse alfabeto foi a Bíblia, trabalho conduzido pelo próprio Mesrosbes. Os armênios, assim como os demais povos que desenvolveram seus sistemas de escritas a partir do alfabeto grego, tinham ascendência indo-européia. Ainda no século IV, a Armênia tornou-se a primeira nação cristã, embora o cristianismo tenha começado a se dispersar na região logo depois da morte de Cristo. Atualmente, a Armênia figura como um país cristão do ramo ortodoxo e o alfabeto armênico é utilizado como sistema de escrita apenas na Armênia, muito embora nos séculos XVIII e XIX tenha sido amplamente utilizado pelo Império Otomano. Escrito da esquerda para a direita, esse sistema de escrita surgiu com 36 letras, mas atualmente conta com 38 caracteres, entre consoantes e vogais, e diferencia entre maiúsculas e minúsculas. O quarto e último sistema de escrita derivado do alfabeto grego, cuja utilização alcançou até os nossos dias, é o alfabeto cirílico, que foi desenvolvido por volta do ano 800 da nossa era. Atualmente, esse sistema de escrita é utilizado para grafar a escrita de seis países eslavos do leste europeu. Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Bulgária, Macedônia e Sérvia. E de outros países que, num passado próximo, também estiveram sob a óbita de influência da extinta União Soviética. Mongólia, Cazaquistão, Uzbequistão, Kirquistão e Tajquistão. A expansão do alfabeto cirílico começou no século IX da nossa era, por ocasião da cristianização do primeiro império búlgaro, oportunidade na qual esse sistema de escrita foi batizado em homenagem a São Cirilo, que nessa época tornou-se um dos grandes responsáveis pela expansão do cristianismo entre os eslavos, bem como por adaptar um alfabeto que se adequasse às necessidades específicas das línguas eslavas. Mais tarde, já no século XVIII, o alfabeto cirílico foi simplificado, naquela que ficou conhecida como a versão russa. E no século XX, em virtude da expansão territorial da União Soviética, esse alfabeto acabou se difundindo também na Ásia, quando foi adotado por populações falantes de línguas não eslavas. Quando surgiu, o alfabeto cirílico contava com 44 letras, mas sua variação mais moderna, o alfabeto russo, conta com 33 letras, sendo 20 consoantes e 10 vogais. Esse alfabeto distingue entre maiúsculas e minúsculas e, a exemplo de todos os outros sistemas de escritas derivados do alfabeto grego, ele também é grafado da esquerda para a direita. Os outros sistemas de escritas utilizados nos nossos tempos. Se por um lado, o alfabeto fenício deu origem ao alfabeto grego, por outro lado, o alfabeto fenício também deu origem ao Abjad aramaico, o qual surgiu por volta de meados do primeiro milênio A.S., nas regiões onde hoje se encontra o território da Síria. Desse sistema, derivariam o Abjad hebraico, que surgiu por volta do século III A.S., na região do moderno Estado de Israel, e o Abjad árabe, desenvolvido por volta do século IV da nossa era, os quais também são todos utilizados até os nossos dias. Esses três sistemas de escritas figuram como alfabetos consonantais, utilizados por populações falantes de línguas semíticas, escritos da direita para a esquerda e são utilizados até os nossos tempos. Mas, no Oriente da Ásia, também é utilizado atualmente o sistema de escrita chinesa, o qual deu origem à escrita japonesa e ao sistema alfabético coreano, os quais fazem parte do conjunto dos sistemas de escritas em uso nos nossos tempos. Mas, para não esticar esse vídeo além do necessário, esses sistemas de escritas serão abordados no próximo episódio dessa série, A História da Escrita, Parte 6, o qual será o último episódio dessa sequência de vídeos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E, se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.